Hum, ser assaltado, sequestrado, passar por uma rapidinha de banco, são medos que não são privilégios só de nós, meros mortais. Alguns famosos passaram por isso. Confira 10 histórias de famosos que foram sequestrados ou que passaram por assaltos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, não esquece, compartilha, blog social, cheio de medo, começando. Oi gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre 10 famosos que ou foram assaltados ou sequestrados, ou quase, com o compadre Washington. Ele foi fazer um show com o El Chan na virada cultural de São Paulo em 2009. Após a apresentação, o cantor foi fazer um lanche com mais dois amigos. Voltando para o hotel, ele foi assaltado, levou um soco e caiu no chão, bateu com o rosto, ficou internado por alguns dias. O compadre, até hoje, tem medo dessa coisa de sair para lanchar depois de um show, mas continua fazendo sucesso. Quem faz muito sucesso é o Benedict Cumberbatch. Ele que viveu o Doutor Estranho, fez o Sherlock Holmes, ele que está em ataques de cães, sofreu um sequestro em 2005 na África do Sul. Ele tinha ido com amigos conhecer o país de Nelson Mandela. Entre um passeio e outro, todo o grupo acabou sendo sequestrado, levado para um lugar distante. Receberam ameaças de morte, mas, do nada, os assaltantes acabaram levando somente os seus pertences. Horas depois, foram encontrados pela polícia. Já um dos sequestros mais comentados dos Estados Unidos foi sofrido pelo filho de Frank Sinatra, um dos maiores cantores norte-americanos da história, o Juninho, o Frank Sinatra Jr. Em 1963, ele com 19 anos, o pai super famoso, conhecido no mundo inteiro, milionário, e aí o jovem foi sequestrado. Sinatra então pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, ao FBI e até mesmo à máfia. Com o tempo, ele pagou o resgate, o filho foi liberado e aí os assaltantes presos. Uma história que até hoje, mais de 20 anos depois, deixa o Brasil triste, é a história do assalto de Gerson Brenner, ator da Globo. Ele gravava a novela Corpo Dourado, em 1998, quando ia de São Paulo para o Rio, gravar o último capítulo da novela, acabou sendo baleado após um assalto. Ele passou vários dias na UTI entre a vida e a morte. E estranho é que nada foi levado. Mais de 20 anos depois, os assaltantes já deixaram a prisão e Gerson Brenner continua numa situação difícil. Juliana Caetano, ou Juliana Bond, é cantora de forró. Em 2021, ela narrou em suas redes sociais que teve sua chácara invadida por assaltantes. Ela passou uma noite bem difícil. Segundo ela mesma, chorando nas redes sociais, os assaltantes levaram todo o dinheiro que ela tinha em casa guardado e alguns pertences. Pior foi ter passado uma noite de tortura na mão desses assaltantes. Até hoje, não se sabe ao certo quem foram os assaltantes e por que, como conseguiram fazer esse assalto. A atriz Jéssica Alba, famosa por vários filmes de Hollywood, entre eles O Quarteto Fantástico, iniciava sua carreira nos anos 1990 e fazia os primeiros filmes, primeiras séries, quando, de repente, a atriz sumiu do set de gravação. Somente 14 horas depois é que a encontraram em um lugar distante, amarrada, e até hoje, muito tempo se passou, não se sabe quem fez esse sequestro, qual motivo, nada da atriz foi levado. Tem também a história de Juliana Paz, uma das rainhas do carnaval do Rio de Janeiro. Essa história aconteceu em 2018. Ela foi se apresentar na Grande Rio e, entre a ida e a volta para casa, a van onde ela estava foi parada por bandidos em um túnel no Rio de Janeiro. A atriz contou que todos sofreram ameaça de morte e que só foram liberados porque os ladrões perceberam que se tratava de Juliana Paz, uma atriz famosa e conhecida que poderia dar errado. Mesmo assim, eles levaram o celular de todos. Patrícia Abravanel é um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro lá no ano de 2001. Ela foi sequestrada na Porta de Casa, no Murumbi, bairro nobre de São Paulo. A apresentadora só foi liberada cerca de uma semana depois, mediante o pagamento do resgate. Acontece que, enquanto a polícia perseguia o mentor do crime, Fernando Dutra Pinto, ele voltou à mansão de Silvio Santos e manteve toda a família refém por horas, só se entregando à polícia depois de conversar com o governador de São Paulo. O ator Russell Crowe, ele que fez Gladiador, fez vários filmes super conhecidos no mundo inteiro, escapou de ser sequestrado pela Al-Qaeda. Isso em 2001, mesmo ano em que as torres gêmeas de Nova York caíram. Muita gente lembra desse dia. Pois é, naquele ano, o FBI teve que acompanhar o ator para todos os lados, porque a Al-Qaeda queria sequestrá-lo e assassiná-lo para acabar com a cultura americana pelo mundo. Graças a Deus, eles não conseguiram. A ex-Spice Girl, Victoria Beckham, mulher do jogador David Beckham, passou por uma situação bem parecida, dessa vez em 2002. É que terroristas albaneses e romenos queriam sequestrar e matar a cantora e a atriz também para vingar a cultura do Ocidente. Vê se pode. A cantora teve que guardar segredo da família, até mesmo do marido, aconselhada pelo Serviço Secreto Britânico, que somente meses depois prendeu os dois sequestradores. Graças a Deus, tudo bem. Tudo também terminou bem para o Austin Oliveto, um dos maiores publicitários da história do Brasil e também personagem de um dos sequestros mais comentados da história desse país tupiniquim. Ele ficou de dezembro de 2001 a fevereiro de 2002 na mão de sequestradores, chilenos, argentinos e colombianos, no bairro do Blukin, em São Paulo. Ele só conseguiu ser liberto porque uma médica com estetocópio conseguiu ouvir seus gritos e aí todo mundo foi preso. Para encerrar, um dos sequestros mais comentados do Brasil, o de Wellington Camargo. Em 1998, ele que é irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano e também cantor evangélico. Passou 94 dias nas mãos de bandidos e só foi libertado depois que a dupla, a família, pagou o resgate. Muito tempo depois, sete dos dez sequestradores foram liberados. Muita gente lembra que parte da orelha do Wellington Camargo, cantor, foi cortada para dar prova de vida e chocou o Brasil. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Já deu aquela curtida? Curtiu agora? Brigadão. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.